Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 pô Assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 sempre batendo Pô, 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 assim você acaba me perdendo Essa é mais uma do DJ DJ